No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuyPowerColone 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$ 85.000,00 e para participar basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Antes de fazer esse sorteio aqui, só queria mostrar para vocês a nova skin que eu comprei. Essa skin eu paguei, eu comprei no Buff, eu paguei R$ 1.500,00, R$ 1.400,00 e alguma coisa. Ó, hello, what the lowest price? Mandei a barganha, recusou. Perguntei de novo, não respondeu. Mandei aqui R$ 1.800,00 e recusou. Aí eu já falei logo para esse China aqui, tá achando que eu tô liso, irmão? Tá achando que eu tô liso? Paguei o preço cheio. R$ 2.100,00, R$ 1.452,00, por quê? Porque eu queria SM4. Saulo, o que tem de especial na SM4? SM4 é a skin top da coleção da Overpass, é a obra-prima. Ela tá minimal wear e tem nela um dos momentos mais especiais no CS brasileiro. Foi quando a Imperial, a Imperial, a Immortals jogou contra a SK em 2017. Eu não me lembro ao certo, mas foram poucos os casos. E essa M4 foi dropada no jogo entre SK e Immortals pela fase de grupos da PGL Krakow de 2017. Nesse campeonato em questão, a Immortals chegou à final e perdeu pra Gambit. Aquela partida que teve aquele momento lendário no CS do 12, jogando aquela HE, acabando com a economia da Immortals. Vou tentar achar essa partida. PGL Major 2017. Foi a Astralis contra a Immortals, a Immortals contra a Vega, a SK contra a Astralis, Immortals contra a Nave, a SK contra a Big. Aí acabou que caiu a SK contra a Immortals. No caso, a SK ganhou da Immortals numa MD1, na Overpass, com o Phelps deitando 37 bonecos. Inclusive, vamos ver esse round aqui como quem não quer nada, só pra... O Phelps já tinha levado o primeiro, ficou no clutch. Foi pro fundo. Saudade do CSGO, hein, clã? Bate uma saudadezinha, né? Bate uma saudadezinha. Leu a mente dos caras, matou o primeiro, matou o segundo e tome. E essa M4, que foi dropada durante essa partida da SK contra a Immortals, tem a assinatura do Lucas. Lucas dourado e o adesivo dourado da SK e da Immortals. Então, pra mim, foi uma M4 muito show de bola, adquirir ela. Não só por ser uma M4 obra-prima, minimalware, souvenir. Porque eu consigo comprar uma dessa por R$ 1.200. Eu paguei mais caro, mas sim pelos adesivos souvenirs nela. É pelo contexto geral. Vou mostrar pra vocês essa M4 dentro do jogo agora. E logo depois a gente vai fazer esse sorteio de depósito na conta de vocês, usando, é claro, o cupom CALVOU, no CSGONETE. Toma. Ai, muito fera. Muito fera mesmo. Quantas M4s desse modelo será que foram dropadas com adesivo da SK e da Immortals? Talvez tenhamos um item extremamente exclusivo em nossas mãos. Existem 11, 11 M4 dessas, que foram dropadas durante essa partida da SK contra a Immortals. Sendo que existem duas Factory New. Uma delas tá banida, então só existe uma Factory New. A segunda é uma minimalware com adesivo do Coldzera. É a... não, a terceira... existem três minimalware, desculpa. A terceira é a do Boltz e a quarta é a nossa com adesivo do Lucas, que já tá na conta. Ah, Saulo, quanto vale essa M4? Eu paguei 1.400 reais. Pra mim foi barato. Pro chinês é caro. Porque o chinês quer que se foda quem que é Lucas, quem que é SK, quem que é Immortals. Pra mim tem muito valor. Saulo, pode ter sido esse round aqui. O Cairão parece que agora ele achou, hein? Vamos dar uma olhada. Veja a mão do Fê. Muita rivalidade envolvida, Caio. Você mencionou, mas eu sei que eles estão os dois, dois a um, se enfrentando cedo. Possivelmente achou o round da M4. Da M4. Da M4. Aí seria jogo da classificação, um time passaria e outro ficaria de fora, então seria destruidor, né? Mas num round de TR? Não, mas a M4 não tem... ele não usou. Deixa eu explicar pra quem não sabe. Como funcionava o drop de skin souvenir antes? Atualmente não é mais assim. Você assistia o jogo pela GoTV e todo round dropava uma quantidade de caixas pra galera que tava assistindo. E aí, com isso, dropava. A maioria das caixas vinha skin meme. Só que de vez em quando vinha as skins bolada. Tá ligado? Quando a pessoa abria. E antes vinha o adesivo do campeonato, dourado. O adesivo da organização, do time, né? No caso, Immortals e SK. E o adesivo do MVP do round que você dropou a caixa. Isso era sensacional. Eu queria que a Valve trouxesse isso de volta. Isso era maravilhoso. Aí, no caso, o Lucas foi o MVP do round que a pessoa dropou a caixa, abriu a caixa e veio a M4 que a gente comprou hoje. Prazer que isso. Ainda temos chance de ter duas equipes brasileiras nos playoffs, né? Definitivamente. Época boa, né? Ainda temos a chance de ter dois times brasileiros nos playoffs. E nesse Major aqui em específico, a SK chegou até a final. A Immortals chegou até a final e a SK caiu nos playoffs também, não foi? O Lucas vem abrindo, procurando, não encontrou o Fer ainda. O Fer pode ser explotado agora, viu a ponta do Poco. E consegue encontrar um belo spray, Luquinhas. Pra abrir o placar aqui, abrir o caminho pra equipe da Immortals também. A Faren abriu agora a mira, mas já passou o KNG daquele ângulo. O Febos tem que estar mais atento quanto a isso. Já foi a primeira kill do Lucas, né? Já foi a primeira. Pra ele ter sido MVP do round, ele tem que ter a maior quantidade de kills. Ou se tiver todo mundo com mais ou menos a mesma quantidade de kills, ele teria que plantar bomba e a bomba explodir. Se ele fizer isso, muito provavelmente a Immortals é desse round aqui. Calma, Voltária. Corta ele, Voltária. O Boltz levou dois. Ó, a M4 podia ser sua, hein, Boltz. Era só você ganhar o destaque desse round. Ah, o Luquinhas que plantou a C4. Se eles guardarem, se o Fallen e o Febos guardarem, o Lucas ganha o MVP pela C4 explodir. Então pode ter sido esse round mesmo, Cairão. Que boicotaram, Boltália. Você matou dois e a M4 é do Lucas. Vê se pode. O Boltz atinge muito bem nos arados. E agora, o Febos vai ser pego fora de posição. Fale sozinho. Sabe de estourar os dois jogadores, mas não tem como partir pra cima. É, 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 muito provavelmente foi esse round mesmo. E a equipe da Immortals confirma seu primeiro round. Vence o armado aqui. Tem esse outro round, ó. O Cairos identificou, o Cairão achou outro round. E pode ser que tem esse round da M4. Que isso? SMP7 era o cão também, né, velho? SMP7 era o cão. Hoje em dia é uma merda. Scout, mas fez barulho fazer isso. O KNG tava preparado. O Febos eliminado também. Castigado ali pela ligação. Quando o Cold agradece, né? O Steelhanger tentou se dar na smoke. Será que foi esse, Cairão? Todo mundo com uma kill. Vai ficar ali marcando a M4. É, situação já muito complicada pra essa. Cairos conseguir a iluminação. Mas vem aqui com os últimos 50 segundos de round a Immortals. Dominando ainda com o KNG. Tô na calma, cautela. Vai encontrar com o Taquinho. Que consegue vencer esse duelo. Não conseguiu recuperar a K47 ainda. Mas dá o reload da sua CZ e continua sendo perigoso. O Lucas vai dando a volta agora. É, o Lucas matou dois. Essa Coldzera chega agora aqui por essa ligação. E é eliminado pelo Henrique. O Henrique matou dois e o... Ponto novamente da Immortals 4-3. É, ambos mataram dois, né? Ah não, o Henrique matou um só. Pô, esse round aqui com certeza o Lucas levou o MVP do round. Então pode ter sido nesse round que foram duas kills pro Lucas. Ou pode ter sido naquele round do plant da C4. O valor sentimental dessa skin já passou na mão de um monte de gente. Ninguém deu valor pra ela. Ninguém deu valor. Agora tá na mão da pessoa certa. Agora vamos fazer um sorteio aí na conta de algum inscrito pra nós tentar forrar alguma coisa lá no CS GONET. Chama. Mano, se eles perderem esse round, eles estão full quebrado. Se eles perderem esse round, é 7x1 mesmo. Full quebrado não dá até pra forçar. Ah, mas vai ser burro isso, Yuri. Yuri! É, perderam já esse round. É 6x1. Aqui é 6x1, HLTV confirmed. Aqui é 6x1. Que isso, Yuri? Tu tá jogando muito. Igor Furti! Só que aqui vai ser como a gente falou antes. A gente vai buscar um M4 a 1S pra ele. Masterpiece igual a que eu comprei hoje. Só que vai ser diferente agora. Eu vou depositar 100 dólares. Primeiro eu vou abrir as caixas Covert, depois as caixas Spirit, depois eu vou depositar mais 100 dólares e vou atrás da M4. Tem todo... Legal essa AK aqui, é bem bonita. Tem que ter a Spirit. Aí, deu merda, né? Spirit fraquíssima. 70 doses. A gente depositou 100. Não tá legal ainda. Porque a gente vai vir aqui, a gente vai depositar 101. O Pongal vai jogar pra 131. E agora a gente vai pra cima da M4. 6 e 56. 2.9. Pegou o macete? Aí você vai falar... Pô, Saulinho, você depositou 200. É! Depositei 200. Já estamos com 221 e tem 130. Faz batalha? Não, eu vou aumentar ainda mais os ganhos. Pegar essa P250 bonita. Aí, Cláudia, já pegamos tudo. Mano, aqui como acabou de vir um provérbio muito bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou esquipar 10 aqui. Hum, na décima veio 98.4. Tá, a gente teria tomado 9 red. Então, esquece. Vamos mais 10. Perfeito. Ah, veio uma. Ó, chegou a M4. Ah, ela não veio souvenir. Mas tá bom, tá valendo. Eu queria que ela tivesse vindo souvenir. Mas, ó, M4 vale 811 reais. Boa. Nenhuma pagaria com 12%. Aí, o que a gente faz? Covert. O que a gente quer? Que aqui a gente já tá no lucro. A gente quer aumentar ainda mais o lucro dele. Aumentar ainda mais. Veio uma M4 Royal Paladin, que foi a melhorzinha. Mais 40 dólares. E dá pra abrir mais 3. É isso mesmo. Já era. Uma M4 Emperor, uma X-Ray, uma K Nightwish, mais 36 dólares. Então, foi mais 75 dólares, com uns 230 que nós já tinha pego. Ah, lá. Vou pegar essa USP Royal Blue pra ele também. Dava pra ter arriscado essa grana? Dava pra ter arriscado. Mas precisava arriscar? Não, já tamo no lucro mesmo. Já tamo no lucro mesmo. Agora é só ficar na good. Vou pegar essa Alp Mortis pra ele também. Desert Mac Industries. A gente já pegou não, né? A gente não pegou Desert ainda não. Pronto. Agora é só aceitar tudo e fazer o cálculo lá de quanto que a gente ganhou pra ele hoje. Mano, ainda tem várias skins aqui pra chegar. Ainda não chegou a Desert. Ainda não chegou a M4. Ah, não. A M4 chegou já. Mas ainda faltam várias skins chegar. Ô, Igor. Assim que for chegando as skins, você vai aceitando aí. Fechou? Ô, Igor. Assim que for chegando as skins, você vai aceitando aí. Fechou? É nóis. 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 É nóis.